Sabe porquê? Fico mandando mensagem querendo te ver Sabe porquê? Você me faz bem Eu não consigo mensagem em ninguém Oh, que noite é boa, tô comigo à cama Eu fico sempre de boa, de boa, de boa Apaixonadinha, feminicão, apaixonadinha, feminicão Apaixonadinha, feminicão, apaixonadinha, feminicão Me lembrou, me lembrou, me lembrou, me lembrou Apaixonadinha, feminicão, apaixonadinha, feminicão A quantidade éAA, meu amor, se eu lembrou, me lembrou Música 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 Música